Pega a aula, pega a aula, pega a aula, pega a aula O monstro apareceu e ninguém vai botar na jaula Pega a aula, pega a aula E quando o ladrão, eu quero sentir a barba e dizer E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Baixada Santista da casa, certo? Satisfação do caseado Ei, ei, cês sabem eu vou fazendo sempre um verso bem pesado Sempre pego bem na hora do improvisado Vocês não vão ver algo diferente hoje Vai ver o de sempre, vai tá tendo sendo ridicularizado Só que agora na minha mão Cê tá ligado, eu faço verso aqui no sapatinho Ridicularizado sempre Só que hoje eu que sou, quem sou carrasco Cê não faz isso sozinho Você se parte aqui, nesse free Mota treta, vaza da minha frente Porque cena é MC Tenta forçar um hype, cês sabem que cê é desmanco Faço um hype feio e sai feio na foto Infelizmente mano, eu vim pra te brecar E com certeza dessa fase eu aqui já vi passar Rota rede, rota rede, rota rede, rota rede, rota rede O, 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 o Aê, ripforçado e o que? Olha o tom da minha voz Paparazinho tá de olho em nós Vai tomar no seu fio, gordinho Vai tomar um Red Bull, sei lá Tem o da bachata, certista, fita a teia Na aldeia, MC Baleia Vai se lascar, vai comer que eu faço Hoje eu vou te esculachar É isso, é o Big Rap, sei lá Parece mais um Big Mac Meu fechão, Big Rap é Big Mac por inteiro Vai se fuder, camarada E se for lanche de quebrada, você tá uma porrada Ai, 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 ai Vamos para a votação Barulho para as irmãs do Big Mac Oita trenta Oita trenta Recomece, filho Jesus Geral O Malo tirou foto, faltou seu argumento Ele tira foto que eu tenho reconhecimento Ai meu parça, presta atenção Antes de eu tirar e descansar na foto Oh, foi suar no chão, corri Caminhada nada que justa Cê tá vendo as parça, pra você nada custa Gordinho do caralho, vem falar da minha vida Teto da rapariga Vai se fuder E sinceramente eu não gosto de você É isso Pode criar isso aí Lanchonete vai falir Vamos lá Big Mac 7 e 30 segundos de resposta Ei, 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 ei Pena que pra fazer seu verso Falta um pouco de sagacidade Sabe que eu meito manter a humildade Até porque cê falou Big Mac é a verdade E cê quer ele, é o câncer mascarado de felicidade E o câncer sai, sai passando rap Por isso que eu te mato E vou aqui na tec Puxa a vibe, cê sabe a humildade Tá vendo agora o que é de reconhecimento de verdade Por isso eu te escondite aqui nesse pedaço Cê quer saber, parceiro, eu te faço de incapaz Eu tenho reconhecimento, ai eu vou além Tem reconhecimento falando merda, até o Bolsonaro tem Fícil, 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 fícil Oh, F1 Pac que vai pra mig É a terceira round, daquele jeito que o Brasil gosta Quem começa muita treta é você, irmão! Ele? Então segura o head, rapaz! Gira a cama pra cima! O meu coração é nobre que se tudo emocionaram Vamos tomar corote! Eu sou efêmero É o irmão gêmeo! Mas o meu verso avança Não vamos tomar corote Vamos salvar as crianças O filho vai ser Você é um milão Paga tanto de quebrada e não dá um papo de visão Quer salvar as crianças Cordinho otário Para de fazer rap Vai trampar no berçário E vira faxineira Cala sua boca Sua gordinha rampeira Nada a ver se é o Free Sair do berçário com cultura Michael Jackson cantando ABC Esse é o que vai chegar em você Você sai do berçário E mesmo assim você não conseguiu aprender Eu saio sem aprender do berçário É brincadeira E é culpa da minha mamãe Colocar corote na minha mamadeira Ainda bem que você sabe meu parceiro Só que eu faço o verso que é muito mais cabreiro Corote na mamadeira Não tem problema Eu falo não se esqueça Você cresceu O problema foi que a pedra foi pra cabeça Eu te crer Mas é esse Liga o que eu vou dizer A pedra foi pra cabeça Seu doido nerd Eu fiz posto da escola E matei o policial do pro-erd Mentira vacilão Você veio aqui dar uns papo de ramelão Só que você sabe Eu falo sem caô Você é uma louca falsa Não matou o policial forra nenhuma Você viu o cacetete chorou Oh shit Vamos nessa batalha família Vamos lá Barulho para cima do moita treta Big Mike 2x1 Big Mike 2x1 Big Mike